Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para a seguinte equação polinomial do segundo grau. x² menos 2x mais 1 é igual a 16. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, já estou percebendo que esta equação polinomial do segundo grau não está na forma padrão. Não está mesmo, porque do lado direito da igualdade aqui você tem 16. Normalmente, você deveria ter quanto? Zero, né? Na forma padrão, você deveria ter zero aqui do lado direito da igualdade. Ah, professor, mas aí é muito fácil. Para que fique zero do lado direito da igualdade, basta você subtrair 16 dos dois lados. É verdade, eu concordo com você. Mas, para esta equação polinomial do segundo grau, apresentada neste formato aqui, olha, eu tenho uma dica muito boa. Eu sei que você vai gostar. Primeiro, vamos recordar um produto notável. Professor, produto notável? Sim, aquela matéria que você aprende no oitavo ano. Que produto notável é esse, professor? Bom, o produto notável que a gente vai recordar aqui juntos é o quadrado da diferença de dois termos. Ah, professor, eu lembro disso aí. Ah, então, me ajude aí. O quadrado da diferença de dois termos, como que é? Professor, é o quadrado do primeiro termo. Isso, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Perfeito. Mais o quadrado do segundo termo. Muito bem. É isso aí mesmo. Professor, mas para que você recordou esse produto notável? Bom, a minha ideia é aplicá-lo ao resolver essa equação polinomial do segundo grau. E como que você vai fazer isso, professor? Acompanhe, esse produto notável é válido para qualquer número real que você coloque no lugar do A e qualquer número real que você coloque no lugar do B. Bom, para que eu possa aplicar aqui nessa questão, em vez do A, eu vou colocar, sabe o que no lugar? X. Aqui está. E em vez do B, eu vou colocar 1. Veja como que fica o quadrado do primeiro termo. Então, temos aqui x² menos duas vezes o primeiro termo, isto é, duas vezes x, vezes o segundo termo, que é 1. Aqui está. Mais o quadrado do segundo termo. Então, temos aqui 1². Professor, e daí? Calma, você vai já entender por que eu estou fazendo isso. Vemos aqui, com base nesse produto notável, que o quadrado de x menos 1 pode ser dado pelo seguinte. Temos aqui x². Agora, na multiplicação, você tem aqui menos 2 vezes x. Para indicar essa multiplicação, basta eu escrever o menos 2 do lado do x. E lembre-se que todo o número vezes 1 é ele mesmo. Então, basta eu escrever aqui menos 2x e aqui está. Bom, ainda falta a gente adicionar o quadrado do segundo aqui, o quadrado do número 1. 1² é uma vez 1 que dá 1. Ah, professor, entendi aonde você quer chegar. Que bom! Olha o que você tem aqui. x² menos 2x mais 1. É exatamente o mesmo que você tem aqui. Entendi, professor. Então, em vez de x² menos 2x mais 1, você pode escrever no lugar o quadrado de x menos 1. Perfeito! E é isso que a gente vai fazer bem aqui. Observe. O que eu estou dizendo para você é que x² menos 2x mais 1 é o quadrado de x menos 1. Beleza, professor? Então, quer dizer que a equação x² menos 2x mais 1 igual a 16 é equivalente à equação o quadrado de x menos 1 é igual a 16. Perfeito! É mesmo? Professor, e o que a gente ganha com isso? Cara, a gente ganha tudo com isso. Por que, professor? Observe o seguinte. A partir daqui, teremos duas possibilidades. Como assim, professor? Olha, é muito simples. Você vai entender. Olha só. Qual é o número que ao quadrado dá igualzinho a 16? Professor, é muito fácil. Esse número é o 4. Então, isso já nos dá uma solução, porque a partir dessa análise, podemos concluir que uma possibilidade para x menos 1, bom, uma possibilidade para x menos 1 é que ele seja igual a 4, já que 4² é igual a 16. Professor, e vai ter outra possibilidade? Olha, vai ter sim. Que possibilidade é essa, professor? Lembre-se, um número ao quadrado é um número multiplicado por ele mesmo. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Professor, eu só conheço o 4. Ah, então observe isso aqui. Quanto que dá menos 4 vezes menos 4? Ah, professor, eu estou entendendo. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16, que tu pode escrever simplesmente 16, né? Exatamente. O que eu estou querendo dizer para você é que menos 4, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 4 vezes menos 4. Portanto, é mais 16, que é a mesma coisa que 16 mesmo. Então, professor, x menos 1, aqui dentro dos parênteses, bom, uma possibilidade para ele é que ele seja menos 4. Exatamente. Vamos anotar. Então, concluímos que para x menos 1, aqui dentro, tem duas possibilidades. Ele pode ser 4, porque 4² dá 16, ou ele pode ser menos 4, porque, como vimos, menos 4, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 4 vezes menos 4, que também dá 16. Deixe-me apagar essas coisinhas aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente, ok? Agora, vamos analisar essas duas possibilidades. Deixe-me mover só um pouquinho para a esquerda. Eu acho que aqui está bom. Vamos em frente. Eu acho que você vai concordar comigo, sem muita dificuldade, que se x tira 1, fica igual a 4, bom, é porque x vale quanto? É porque x vale 5. Professor, não entendi nada. Olha, outra possibilidade para você entender isso aqui é você pegar e adicionar uma unidade a cada membro dessa igualdade. Quando você adiciona 1 do lado esquerdo, cancela com esse menos 1, sobra só x. Quando você adiciona 1 do lado direito, bom, 4 mais 1 é igual a 5. Beleza, professor? Acho que entendi. Que bom. Então, vamos em frente. Vamos analisar agora a segunda possibilidade. x menos 1 é igual a menos 4. Qual é o valor de x nessa possibilidade aqui? Bom, nessa possibilidade, x vale menos 3, porque menos 3 menos 1 dá menos 4. De forma análoga, a gente também poderia adicionar uma unidade do lado esquerdo e uma unidade do lado direito da igualdade. Adicionando mais 1 do lado esquerdo, cancelaria com menos 1, sobrando apenas o x. Adicionando mais 1 do lado direito, bom, menos 4 mais 1 dá menos 3. Professor, então, encontramos as duas possibilidades para o x, isto é, as duas soluções da equação original, não é? Exatamente. A gente pode até escrever o nosso conjunto solução. Veja, o conjunto solução para esta equação polinomial do segundo grau aqui é formado de dois elementos, e estes elementos são os números menos 3 e 5. Beleza, professor? Que legal você conseguir resolver a equação polinomial do segundo grau sem ter que calcular o delta, sem ter que usar a fórmula de Bhaskara. Tudo que você utilizou foi um conhecimento aqui sobre produtos notáveis, né? Exatamente. Professor, mas se eu quisesse resolver essa equação polinomial do segundo grau da maneira tradicional, calculando o delta e depois utilizando a fórmula de Bhaskara, daria certo? Claro que sim. O senhor vai mostrar para a gente, professor? Vou sim. Vamos lá. Bom, para que a gente possa resolver essa equação polinomial do segundo grau da forma que você já está acostumado, a gente tem que colocá-la na fórmula padrão. E na fórmula padrão, você tem que ter zero aqui, né? Você tem que ter uma expressão do segundo grau igual a zero. Para que a gente fique com zero aqui do lado direito, olha o que eu vou fazer. Para seguir em frente, eu vou subtrair 16 unidades dos dois lados dessa igualdade aqui. E com o que eu vou ficar? Observe, do lado esquerdo da igualdade, eu tenho aqui mais um, concorda? Como eu estou subtraindo 16, bom, eu tenho que fazer a conta. Mais um, menos 16. Mais um, menos 16. Bom, isso dá menos 15, concorda? E do lado direito, com o que a gente vai ficar? Professor, vai ficar zero, né? Claro, porque 16 menos 16 dá zero. Bom, espero que você tenha entendido bem o que a gente fez aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que eu usei só para fazer a explicação. E agora que a equação polinomial do segundo grau já está na forma padrão que a gente está acostumado, nós temos tudo para resolvê-la com tranquilidade. E a gente vai utilizar aqueles passos de sempre, né? Qual que é o primeiro passo? Determinar os coeficientes que a gente normalmente indica por A, B e C, né? O A é o coeficiente do termo em x². Como ele não está expresso aqui do lado esquerdo, a gente sabe que ele vale 1, não é verdade? Então, o A vale 1 nesse caso. E o B, professor? É o coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 2. Aqui está. E o C é o termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 15. Aqui está. O segundo passo você conhece. É calcular o valor do discriminante, o famoso Δ. Professor, eu ainda não memorizei a fórmula do Δ. Professor, o que eu faço, professor? Bom, eu vou te dizer o que você faz. Treine bastante. Resolva várias equações polinomiais do segundo grau. Treinando bastante, você vai memorizar. Eu garanto. Professor, mas eu já treinei muito e não memorizei. Você não treinou muito. Você treinou pouco. Se você treinar o suficiente, você vai memorizar. Acredite na sua capacidade de aprender. Eu acredito. Vamos lá. Bom, o Δ é B² menos 4 vezes A vezes C. Neste caso, com o que a gente vai ficar? Bom, já que o B é menos 2, nesse caso, e nós temos aqui B². Bom, eu vou escrever aqui menos 2 entre parênteses e colocar aqui o expoente 2. O menos 4 é da fórmula do Δ, ele sempre está presente. Ele aparece multiplicando o valor do A, que nesse caso é 1. E também devemos multiplicar pelo valor do C, que neste caso é menos 15. Como ele é negativo, já coloco aqui entre parênteses. E vamos em frente. Menos 2 entre parênteses assim ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Eu escrevo apenas 4 mesmo. Menos 4 vezes 1, bom, todo o número vezes 1 é ele mesmo, então dá menos 4, né? Não podemos esquecer que ainda temos que multiplicar por menos 15. Aqui está. Talvez você sinta vontade de fazer 4 menos 4, que dá zero. Resista! A prioridade é da multiplicação. Este 4 aqui eu vou apenas repetir. Bom, menos 4 vezes menos 15, quanto que dá? Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 4 vezes 15, bom, o resultado dessa multiplicação é 60. Logo, podemos concluir que para esta equação polinomial do segundo grau, que é equivalente à equação que nós tínhamos inicialmente, o valor do seu discriminante é 60 mais 4, isto é, 64. Agora que nós já conhecemos o Δ, nós podemos seguir em frente e utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Como que é essa fórmula, professor? Calma, eu estou aqui para ajudar. Ela é assim, tu vai escrever aqui, menos b, uma vez tu faz a conta com mais, outra vez faz a conta com menos. Em seguida, tu coloca aqui a raiz quadrada do Δ e divide tudo isso pelo dobro do valor do a. Então, no nosso caso, ficaremos com o seguinte. Bom, temos aqui menos b, é o oposto do valor do b. O oposto de menos 2 é mais 2. Eu escrevo apenas 2 aqui. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada do 64, quanto que é? É aquele número que, multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 64. Que número é esse? Professor, eu sei a tabuada, esse número é 8, né? Exatamente. Bom, a raiz quadrada de 64 é o número positivo, tal que ele vezes ele mesmo dá 64. Que número é esse? É o número 8. Então, a raiz quadrada do Δ é a raiz quadrada de 64, que é 8. Aqui está. No denominador, temos o dobro do valor do a. Como o a vale 1, bom, o dobro de 1 é 2. Então, aqui também teremos duas soluções. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Acompanhe. Vamos começar usando o sinal de mais aqui. 2 mais 8 dá 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Aqui está. Agora, 2 menos 8, repetindo, 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Aqui está. Nossa, professor, você encontrou as mesmas soluções. Menos 3 e 5. Menos 3 e 5. Bom, era isso que eu esperava. A gente estava resolvendo a mesma equação. A gente tinha que encontrar as mesmas soluções, né? Então, podemos dizer que mesmo nesse segundo caso, utilizando o Δ e a fórmula de Bhaskara, encontramos o mesmo conjunto solução, como já era esperado, né? Formado pelos números menos 3 e 5. E aí, me diga aí qual solução você achou mais simples? A primeira solução, utilizando um produto notável ou a segunda solução, utilizando a fórmula de Bhaskara? Qual que você achou mais fácil? Essa aqui com a fórmula de Bhaskara que você já conhecia ou essa aqui utilizando um produto notável, que também você deveria conhecer porque é matéria do oitavo ano, tá? Professor, mas eu não conhecia produto notável, professor. Tudo bem, tudo bem. Às vezes, a gente demora um pouco mais para aprender. Às vezes, a gente não tem chance de aprender na escola, né? Que bom que nós estamos aqui juntos no YouTube aprendendo a matemática. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente resolver essa equação polinomial do segundo grau aqui. O quadrado de x menos 4 menos 49 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Esta é uma equação polinomial do segundo grau. Você deve estar percebendo, ela não está naquele formato que a gente é acostumado. Tente ser criativo e resolver essa equação polinomial do segundo grau. Nesse caso aqui, você nem precisa de produto notável. Basta só organizar as coisas de uma maneira conveniente que você vai encontrar as soluções facilmente. Outra possibilidade é desenvolver o quadrado dessa diferença, aí sim, utilizando um produto notável, e mais na frente utilizar a fórmula de Bhaskara. Aí a decisão é sua. De qualquer maneira, se você conseguir resolver essa equação polinomial do segundo grau, deixe um comentário com as soluções que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!